Fala galera, Lucas Palma aqui em mais uma sessão, uma edição do Hack One Podcast. Hoje a gente vai falar sobre como que a Hack One Consultoria consegue ajudar as empresas PMEs e por que as empresas PMEs, pequenas e médias empresas, precisam mais do que nunca de solução, de infraestrutura para conseguir desenvolver os seus negócios. E hoje eu trouxe o diretor de operações da Hack One para a gente poder fazer essa troca, esse bate-papo que vai ajudar os analistas de infraestrutura que estão desenvolvendo as suas carreiras e vai ajudar, obviamente, todos os donos, proprietários, diretores, pessoas que têm uma empresa de tecnologia, pessoas que atuam nesse mercado de PME a entender cada vez mais como que ele vai usar infraestrutura para gerar receita, dinheiro, caixa, lucro, que é isso que a empresa precisa fazer. Tiagão, seja muito bem-vindo, muito bom estar aqui com você, cara. Dá um oi aí para a galera, bicho. Obrigado, Lucas. Valeu, cara. Pô, é um prazer falar do que a gente mais gosta, né, cara? Falar de tecnologia e tecnologia aplicada a negócio, resultado, né? E isso é que dá um combustível para a gente falar cada vez mais, estudar cada vez mais. Então, é um prazer muito grande, cara. Estou muito feliz, muito animado para esse papo aqui, para essa resenha nossa. Que massa. E já entrando nesse assunto, né, quando você fala tecnologia aplicada a negócio, eu acho que é importante a gente fazer, parafrasear bem isso, né? Porque quando a gente olha o profissional de infraestrutura no geral, ou quando ele está pensando em uma solução de tecnologia para poder implementar e ajudar uma empresa, às vezes ele está querendo implementar um bom conhecimento que ele adquiriu, mas nem sempre ele está preocupado com o business, ou ele entende qual é aquela relevância para o business, né? Quando a gente pensa no mercado de PMS, pequenas e médias empresas, o que deveria ser estratégico para o profissional que vai ajudar, o cara que é técnico, que vai ajudar essa empresa, o que deveria ser estratégico ele considerar para conseguir apoiar essa empresa e realmente trazer um retorno na veia, ajudar esse business a se desenvolver, usar a experiência técnica dele para o cliente, né? Para o dono ali ter mais, aumentar a sua receita e ter mais lucro. Muito boa pergunta. Já começou com as perguntas difíceis, né? É direto na veia aqui, cara. Mas o grande barato de a gente falar de pequenas e médias empresas, porque o desafio é maior. E é maior para o analista, para o profissional, exatamente como você está falando, né? Porque é bom a gente colocar um pano de fundo, contextualizar. Tudo é referencial. Então, o mercado de pequenas e médias empresas, ele é um mercado que é muito visado pelos players de tecnologia, porque é o novo cliente. A gente vai falar isso mais, né? Provavelmente mais para frente. E para o profissional de tecnologia, quando ele está dentro desse contexto, aonde não... Na maioria, isso são dados, tá? Então, se a gente pegar... Estava vendo um report da Deloitte, falando sobre pequenas e médias empresas que estão se desenvolvendo no digital, ou seja, numa transformação digital dos seus negócios. Comparado com os outros países, como Estados Unidos, Ásia e tudo mais, o Brasil tem menos da metade das PMEs iniciando esse processo. O que isso significa? Significa que não existe um budget, não existe um orçamento para a tecnologia. Sim. E muito pior ainda que isso, não está nem dentro da pauta de um planejamento estratégico do empreendedor, do empresário. Então, imagina para o profissional de tecnologia que está dentro de uma empresa dessa, ele, além de ter um conhecimento técnico, ele ainda precisa ter um poder de persuasão, um poder de mostrar e ali ser aquele evangelista mesmo de tecnologia para convencer essas pequenas e médias, essa empresa que ele está ali trabalhando, que a tecnologia é essencial para o desenvolvimento dos negócios. E não é só filosofia, são números. Então, comparado com o mercado de pequenas e médias de outros países mais desenvolvidos, esse número está ali chegando perto de 80, o dobro de pequenas e médias do que a gente vê no Brasil. É, e é interessante você estar falando, cara, porque eu sou analista de infraestrutura na veia, sabe, cara? Arquiteto de soluções ali ajudando as empresas a se desenvolver e vender mais, que é o que importa. E aí começa a contextualizar esse cenário de PMS e para a audiência, para ajudar o pessoal a começar a entender o case, você pega o seguinte, vamos pensar uma rede de supermercado, loja de varejo em geral, né? Rede de supermercado, o cara começa lá de repente, pô, tem uma lojinha, um supermercado, que tem lá seus 15, 20 funcionários, 30 funcionários, tem loja que fatura, meu, com 30 funcionários fatura 700 mil mês, uma rede de supermercado. Só que a rede de supermercado, na hora que o cara desenha o desenvolvimento do negócio dele, ele não pensa, pô, quanto que eu vou investir? Bem o que você falou, orçamento. Quanto que eu vou investir em tecnologia para poder desenvolver o meu negócio, conseguir vender mais, trabalhar com esse novo, né? O dia de hoje, que é você conseguir vender aqui pelo celular, pelo WhatsApp, promover soluções para o seu cliente que está dentro da loja, falar, cara, vou aqui dentro da loja, consigo usar a infraestrutura do supermercado para poder comprar mais nesse supermercado, né? Então, às vezes, ele não tem essa decisão estratégica. E o profissional, do outro lado, que é o técnico, né? De infraestrutura, sem o apoio de alguém que consegue instruí-lo também em como fazer isso, ele também fica perdido. Ele quer, de repente, colocar uma Ferrari na mão desse dono de comércio ali, dono do varejo, só que o cara vai acelerar na velocidade de um Fusca ali, ou de um Uninho, né? Ou de um Mobi, né? Os carros mais atuais. Quando o cara precisa da solução que, cara, gere receita na veia, né? E aí, eu já queria trazer, Tiago, o que você está vendo ali como diretor de operações, de soluções de infraestrutura e contextualiza infraestrutura que ajuda realmente esse cara do varejo para que o analista comece a pensar de forma mais estratégica no business, no negócio, e para o dono de varejo, né? O cara que é o dono do negócio mesmo, do comércio, que está nos acompanhando também, o cara entender e falar, pô, estou deixando dinheiro na mesa, aquela economia burra, né? Estou economizando, só que, na verdade, você está deixando de gerar mais receita porque está ali e o concorrente vai pegar, né? É. São várias perguntas e várias... um contexto... Dá quase um livro isso daí, né, cara? Dá, vamos escrever o outro aqui, cara. Um livro só sobre o desenvolvimento tecnológico nas PMEs, ó. Muito bom, cara. Um bom tema, né? Então, vamos lá, começando, continuando essa questão realmente do profissional. É como você falou, né? Pô, todo mundo que estuda, todo profissional, eu também, como um fã, né, de tecnologia, eu quero usar essas... os grandes players e tudo mais, né? Porque a gente sabe que entrega muito valor, que realmente dá um diferencial. Ou você quer com solução robusta, né? Você quer solução robusta, mesmo que você não use. E também tem aquele... aquela velha história, né? Cara, eu vou colocar porque eu sei que não vai ter dor de cabeça, cara, não vou dormir tranquilo, vai ter suporte, não vou ter que ficar na mão de comunidade de lá, comunidade de cá, ter que ficar criando script, coxa de retalho e tudo mais, né? Então, mas o profissional que está ali ajudando a desenvolver aquela empresa, ele faz parte de um time. Sim. Então, ele também tem que ser estratégico. Então, é olhar para o negócio e direcionar esse investimento. Agora, falando de infraestrutura, contextualizando isso, é muito legal porque o meu background é infraestrutura, né? Top. A gente se conhece, você sabe muito bem, né? E eu gosto muito de dizer isso que, cara, era muito ingrato trabalhar com infraestrutura porque infraestrutura ninguém vê. Então, se a gente está em momento de política, por exemplo, ninguém quer investir em infraestrutura. Todo mundo fala, mas porque infraestrutura é difícil de as pessoas verem ali, né? O que está... Vai arrumar um esgoto, por exemplo, cara, você sente aonde? Você sente na ponta. Lá dentro da tua casa, quando não transborda na rua. Mas na hora que você está construindo uma rede de esgoto, ninguém está vendo. Porque o resultado, ele vem a longo prazo, né? Todo investimento em infraestrutura. E infraestrutura de tecnologia é a mesma coisa. Você quer o quê? Você quer ter o sistema que vai fazer o pagamento mais rápido. Ou seja, a tua fila, falando já do varejo, né? E o varejo é bem delicado porque lida com o consumidor direto, né? Então, está ali, o cara está tirando o dinheiro do bolso e está te dando, né? Você está vendo o dinheiro movimentar com o consumidor direto ali. Então, você pensa diretamente nas tecnologias que estão próximas ao negócio, né? Quando a gente fala de infraestrutura, a gente, né? Falando num contexto geral, é mais sobre o dinheiro que você não está ganhando, o dinheiro que você está... Ou seja, o dinheiro que você está deixando de ganhar, o dinheiro que você está perdendo e não está vendo. É que nem economia em casa, né? Pô, você quer ganhar mais dinheiro, mas você está gastando mais do que você está ganhando. Então, não adianta você ganhar mais sendo que você está gastando mais também. Então, é uma linha tênue ali entre os dois pontos que tem que ser equilibrado. E complementar esse raciocínio, tecnologia é o seguinte, eu sempre falo e os grandes players, eles estão indo nessa linha, principalmente para o mercado de PME. Tecnologia, ela tem que ser simples para resolver problemas complexos. Então, se você entra para um negócio, e aí independente do segmento, até nas grandes, se você entra com uma tecnologia que, nossa, ela é super uau, mas ela é mais complexa que o problema, cara, desculpa, mas o decisor ali, só se ele estiver insano, ele não vai fechar. Nossa, mas é lindo, é da NASA. Cara, mas desculpa, está mais complexo que o meu problema. E nas PMEs, a coisa tem que ser simples. Então, a infraestrutura, ela tem que entregar valor na veia. E o que eu gosto também, cara, nesse lance aí, é abrir as torneiras, saca? Às vezes, o profissional ali, o dono da rede de varejo, ele tem que estar muito preocupado em fechar os ralos, por onde está vazando dinheiro, porque cada economia, se o cara economiza lá, mil reais de venda, não são mil reais de lucro, mas mil reais de economia são mil reais de lucro. É dinheiro no bolso. Exato. E ao mesmo tempo que você está fechando os ralos, para poder evitar que você esteja vazando um pouco mais de custos, existe maneira de você fazer isso usando soluções de infraestrutura. Só que o cara, às vezes, está tão quadrado naquele modelo tradicional, cara. E eu falo isso, a gente está na geração da internet. O cara pega esse celular aqui, bicho, você faz um store, você faz um criativo, você faz um post no seu Instagram e de repente vem um cliente que você nunca tinha comprado na sua loja, ele vai lá e compra. Só que, como que a gente consegue não olhar somente para isso, mas olhar também para soluções que as grandes redes estão fazendo? Se você pegar aí uma grande rede, sei lá, e a gente tem vários cases, inclusive com os nossos parceiros aqui, a gente tem cases lá, que a gente poderia citar alguns, eu nem sei se eu vou citar, mas está lá na página deles, a gente tem, cara, as grandes redes de lojistas aí, que os caras usam infraestrutura para poder vender mais. E essa infraestrutura, ela não é vista como custo, mas ela é vista como inovação tecnológica. Só que o cara que é pequenininho, ele fica preso a isso. Ah, eu vou usar meu marketing digital, eu vou usar um Instagram. E ele esquece que a loja dele é o bem mais precioso e o cara que está comprando lá pode virar um comprador recorrente, aumentar o ticket médio dele, usando soluções que a gente consegue colocar na própria loja. E aí, vamos começar um brainstorm aqui. O que esse cara, que eu acho que a gente vai conseguir ajudar as duas pontas, o dono do varejo e também o analista que implementa a solução para o dono do varejo, o que a gente consegue comparar de grandes marcas aí do mercado que estão usando soluções de infraestrutura que vende mais e o pequeno que poderia também plugar essa solução ali amanhã e, cara, começar a gerar mais receita. Legal, bacana. E é tão factível isso porque os grandes, como você está falando, os grandes players de tecnologia e a gente fala, está sendo estampado aqui, AWS, Microsoft, Fortinet, Trend Micro, eles estão olhando para esse mercado. Por quê? Se a gente classifica, isso na literatura é bem comum classificar as empresas em pirâmide. Então, a base da pirâmide onde tem mais ali é a micro, a nano empresa, é a empresa que realmente ali é muito difícil porque está no estágio muito inicial em termos de estar ali na sobrevivência de fato. Já o topo da pirâmide são poucas empresas, são as empresas maiores, as grandes indústrias, os grandes bancos. Esse mercado está muito saturado. Vender lá... Todo mundo está querendo vender para eles, né, cara? E já está vendido. Já está vendido. Então, vender lá é muito difícil. Sim. Aonde que está o novo cliente? Entende? Onde está o potencial cliente? Está no meio da pirâmide, está nas pequenas e médias. E é o cara que está, cara, todo dia procurando como crescer o seu business. Como que eu vou crescer. Então, ali está o novo cliente. Sim. Então, entender essa necessidade força esses grandes a também modelar essas tecnologias, essas soluções para poder atender esse novo mercado para eles, né? Então, a gente tem que quebrar um paradigma do tipo, não, isso aqui não é para mim. Ah, isso aqui o Itaú usa. Imagina que eu vou usar. A gente implementou mês passado uma solução que o Itaú usa num supermercado que tem dois. É uma atriz filial. Sim, sensacional. Então, por que? Novo modelo. Ah, o Itaú tem dinheiro para ir lá e comprar. Eu não tenho. Mas, cara, deixa eu ver. Cabe no meu bolso aqui, putz, 700 reais por mês cabe no meu bolso. Cabe no meu bolso. É a mesma tecnologia? É a mesma. Então, cara, beleza. E a conta também pode ser ao contrário, né? Pô, eu pago 700, mil reais, 500 reais por mês e quanto que isso me traz receita? Exatamente. Então, e aí entra o profissional de TI, né? E ele atua como um consultor. Eu faço muita analogia com saúde, né? A gente está ali prestando uma consultoria. Você é um profissional que tem que mostrar o teu valor. Então, na hora que você tem esse gancho do olha, tecnologia, vamos ter que investir em tecnologia, é orientar aquele seu paciente, né? Entre aspas, fazendo analogia com saúde, você ali sendo consultor, dando a consulta, conduzir da melhor forma, né? Não falar assim, ó, vai lá na loja da esquina então e compra o X ABC Link que eu uso na minha casa que eu configuro porque eu sei. Não é por aí, né? Não vai sair, vai patinar, vai andar para trás. Então, é aproveitar esse gancho realmente para mostrar o grande valor e mostrar cases e mostrar que realmente essa tecnologia que está sendo implementada, ela cabe e vai alavancar, né? E falando de supermercado é interessante porque eu acho que não devo ser maioria mas eu gosto de ir no mercado, eu faço supermercado em casa, né? Minha esposa não gosta, enfim, eu vou e para mim é terapia e eu fico observando muito, né? Eu sou muito observador e cara, a galera todo mundo com o celular na mão. Eu, a minha listinha de compras está no celular. Exato. Agora, tem mais gente com o celular na mão ou com aquele jornalzinho de ofertas? Exatamente, cara. Eu já presenciei que eu me lembro aqui de cabeça rapidinho três vezes que eu vi o caixa empacar porque o 4G do cara não funciona ele quer pagar no Pix. O cliente mesmo chega lá então você fala assim cara, vou tentar pagar no Pix não consegue abrir o banco. Você pode ter a melhor isso acontece comigo aqui, cara. Eu vou aqui em Alphaville eu não uso carteira é o celular mais nada. Então é o seguinte, cara por que que adianta você ter o melhor sistema de caixa de PDV que não sei o que se você não tem infraestrutura se o seu cliente não consegue pagar? Então esse mercado também ele olha muito para a experiência do usuário porque de novo o varejo ele está de cara, né? Cara a cara com o usuário com o usuário não, né? Com o consumidor. Sim. O usuário é nossa língua aqui de analista, né? Então a experiência desse consumidor desse seu cliente vai fazer com que ele volte. Exato. É o dinheiro que volta é o recorrente é o que todo todo empresário quer, todo comerciante quer a recorrência. Cliente é aquele que compra duas vezes não é o que entra e não volta mais esse não é cliente. Total. Então você prover uma boa experiência para um cliente significa você dar uma infraestrutura dar formas diferentes para que ele consiga pagar né? Dar uma conexão para ele que ele consiga se esse seu cliente está com o celular na mão o tempo todo dentro do seu supermercado se comunica com ele. Como que se aparece não, e outra coisa do jeito que você está falando aí eu já lembro também de uma outra consultoria que a gente atendeu recentemente na Hackman Consultoria que era o seguinte o cara hoje a gente está na era dos dados cara, se eu sei a dona Maria que vai lá na minha loja e ela compra cem reais por mês ou por semana e esses são os produtos e eu sei que o fluxo da minha loja das duas e meia às três e meia da tarde ele é reduzido cara, eu posso fazer uma ação para a dona Maria para ela vir na minha loja duas e meia até três e meia da tarde para que eu motive e aumente esse fluxo de vendas e receita na minha loja cara, a gente recentemente pegou você vai numa loja um supermercado ou uma rede do varejo você não tem um wi-fi ali às vezes você não cara, isso é básico você tem um wi-fi e se você tem um wi-fi às vezes o cara tem pô, qual que é a senha do wi-fi? o cara vai lá e fala é, arroba um, dois, três, quatro, cinco pum, beleza só que bicho não é por aí quando o cara vai lá e conecta no seu wi-fi você tem uma oportunidade de construir um Captive Portal que a gente chama que é capturar os dados daquele seu cliente naquele momento plugado a uma solução da sua infraestrutura que vai fazer uma chamada para esse cliente no dia XYZ às duas e meia da tarde para a Dona Maria porque você sabe qual que é o consumo na sua loja da Dona Maria para que ela visite o supermercado com aquela promoção ou até mesmo quando a Dona Maria chegar na sua loja ou a Dona Maria fizer uma nova compra ali você conseguir mandar para ela no WhatsApp que ela está caminhando no corredor com o celular na mão no WhatsApp falando ô Dona Maria sabia que o sabonete que a senhora compra lá para a sua criança ele está em promoção sabia que a senha que agora tem 50% de desconto na terça-feira das duas às três isso é o tipo de relacionamento que a gente está e o cara às vezes olha o grande fazendo e fala meu eu não consigo fazer inviável inviável e é inviável pela falta de clareza conhecimento e de ter os parceiros corretos para ajudar nessa jornada essas são as principais barreiras que você falou então de novo citando estudos a gente pode buscar Sebrae FGV enfim várias outras empresas que fazem estudos para a gente e trazem números essas são as principais barreiras que é o conhecimento é o principal falta do conhecimento o orçamento óbvio talvez seja até o primeiro o orçamento que não existe é preciso criar o orçamento então essas empresas não tem o orçamento o conhecimento e a cultura como eu disse perto de outros países o Brasil tem menos da metade das PMEs que estão iniciando transformação digital então isso é cultural também a gente passa por um processo cultural então aí voltando a sua pergunta sempre do profissional que a gente refatiza muito isso aqui o conhecimento do desenvolvimento a gente prega muito isso o desenvolvimento educação muda muda a vida muda a sociedade muda a cultura então passa muito por isso de trazer esse conhecimento essa cultura e mudando essas formas e os players estão ajudando então essa questão que você falou do marketing cara pô mas aí eu vou ter que contratar uma empresa de marketing tem soluções já no próprio marketplace da AWS para PMEs pronto é plugar sabe então passa por isso passa pelo conhecimento e aí tem que ter profissionais consultorias empresas sérias que conhecem do mercado que conhecem da tecnologia que respeita o cliente né então isso é fundamental quando você fala de orçamento né acho que essas três coisas orçamento conhecimento e cultura entrando no primeiro ponto ali que é o orçamento eu como empresário cara eu já tive várias etapas na minha empresa a minha empresa ela já foi também uma empresa que gerava lá os seus 700 mil meses já foi uma empresa que gerou gerava seus milhões meses agora nessa etapa de crescimento né quando você tá lá no início da jornada eu sei que é difícil você organizar um orçamento pra cada coisa que você vai fazer às vezes a gente precisa de várias ferramentas pra poder desenvolver o nosso negócio e você descobre no meio do processo com essas ferramentas mas a receita que eu aprendi cara e que eu uso até hoje é quanto isso me gera de lucro se eu implementar no meu business por quê? eu não acredito que a gente deve colocar mais nenhuma tecnologia pra dentro do negócio se essa tecnologia não vai te gerar lucro e esse lucro ele não precisa ser ele não precisa trazer esse lucro no mesmo dia ou no mesmo mês mas você tem que conseguir olhar no seu planejamento do ano e falar cara esse investimento tá me trazendo esse novo lucro ou essa nova receita que nós estamos adquirindo aqui né e quando e pro empresário ali do mundo de PMS do setor de varejo do setor qualquer setor que a gente poder analisar aqui e já fica também a dica a sugestão ali pros analistas de infraestrutura os consultores quem atua nesse mundo de consultoria a gente tem que mostrar esse valor pro nosso cliente final de como que nós estamos gerando mais receita com a solução que tá sendo implementada porque se o empresário faz a conta que eu pago mil e isso me traz quinze mil cara excelente isso não é custo isso é receita eu tô abrindo mais uma torneira em vez de eu estar preocupado em fechar um ralo então eu tô abrindo uma receita nova agora na parte do orçamento pro empresário a sua matemática ela é muito simples a matemática que você tem que fazer você que é dono de loja de varejo você que é uma PME comprei quanto me deixa de receita mais beleza consigo medir e mensurar isso ao longo do meu ano ótimo você tem que assinar você tem que colocar isso no seu escopo de soluções porque claramente é uma nova receita e esse é o melhor dos mundos certo exato é o arroz e feijão bem feito fazer ali a lição de casa qualquer tipo de investimento ele tem que andar muito tem que ser analisado muito de perto e andar muito junto com a receita se o seu investimento se qualquer investimento que você faça é novos profissionais diversifica funções enfim qualquer conhecimento tem que andar junto com a receita né e o melhor dinheiro na verdade é o dinheiro novo é o dinheiro novo então se aquele investimento dentro de um plano ele segue a sua receita tá dando certo né então tem que testar exatamente e tem que estar dentro de um plano um plano estratégico né e com tecnologia não é diferente com tecnologia é isso também e pra negócio você falou de dar números ali né me veio a cabeça tava lendo o relatório da Abras pra supermercados aonde você falou né uma loja de supermercado ali faturando seus 500, 700, mil mês e tal quando a gente olha pra aquele única loja isso tava lendo no relatório da Abras né Smart Market ali na hora que ele vai pra segunda você fala assim ah então ele vai pra 1.700 sei lá não cara ele pula pra 2 2.300 então você fala assim mas a matemática não fecha mas a eficiência operacional aumenta com certeza você aumenta sua eficiência você faz mais com menos por mais que você ampliou sua escala geográfica você ganhou em escala porque agora você tem duas lojas você começa a ter uma rede a sua eficiência operacional ela melhora e aí você consegue fazer mais ainda com menos na proporcionalidade e infraestrutura tá intrínseca aí porque você não consegue crescer sem ter uma boa infraestrutura você não consegue fazer uma casa maior sem ter um bom alicerce você não consegue expandir uma cidade sem ter ruas viadutos avenidas esgoto infraestrutura acompanha o crescimento geográfico então se você quer passou de ter uma loja pra duas se você vai ter agora 5 lojas ou seja ter uma rede você ampliou o seu faturamento você com uma boa infraestrutura você melhora uma eficiência operacional e com isso sobra dinheiro no bolso cascalho no bolso e aí é viciante Lucas e cara é o que me brilha os olhos você sabe 22 anos que eu estou nessa pegada o que mais eu gosto é da tecnologia aplicada é quando a gente vê os clientes se desenvolverem e aí ele te chama pra planejar o budget do ano que vem aí já entrou aquele lance que a gente falou da cultura ele já sabe que aquele investimento ali ele é primordial pro crescimento dele e se ele parar de fazer ele vai começar a andar pra trás com certeza no melhor das hipóteses ele vai ficar estagnado e aí os outros vão vir empurrando ele vai sobrevivendo até morrer é isso isso é um processo que a gente costuma ver e é interessante que na hora que você quando a gente cria um vínculo maior e aí network é muito legal por isso que essas feiras e segmentos porque aquele que está nesse processo mais inicial conversa com aquele que já passou por esse estágio você pode fazer a pergunta cara se você o que você faria cara teria feito antes teria investido antes cara demorei muito porque é difícil realmente você ali é um ato de cara eu vou investir aqui em tecnologia e eu até falo cara que isso daí é você ganhar no tempo né porque o sábio mesmo o empresário que está se desenvolvendo ou o analista que atende esse empresário que vai provar soluções pra ele é aquele que consegue ser mentorado ou escutar essas pessoas que já estão num próximo patamar e aplicar pro dia de hoje o que esse cara demorou 10 anos pra aplicar essa é a velocidade de crescimento só que tem uma outra alternativa que a maioria das pessoas fazem é ele quer parar o crescimento do mercado porque ele prefere ficar engessado e ele não quer acelerar só que o mercado é imparável o varejo vai se desenvolver as soluções de infraestrutura tecnologia que existe aí na mesa vai ser desenvolvida vão ser implementadas e você eu vou dar um exemplo né antigamente tinha pessoas cara se você for pegar aí numa cidade menor que usava internet via rádio internet via rádio levava sei lá 30 megas de conexão pra uma rede pra uma loja hoje isso não é nada isso daí é cara se você tiver uma internet via rádio as empresas foram trocando internet via rádio por quê? pra fibra porque fibra foi barateando e aí você tinha duas opções ou você brigava com aquele movimento do mercado e e continuava usando internet via rádio né ou você simplesmente adaptava e e isso é um exemplo bem é talvez mecânico da coisa né mas é o que está acontecendo hoje né você pega lá o cara tem um servidor na empresa dele que está hospedando um serviço dos caixas lá do sisteminha que eles usam no caixa né vamos falar do Rio Grande do Sul né cara ó um abraço pro pessoal do Rio Grande do Sul aí a gente é fizemos várias ações é junto com a Hack One inclusive no momento que teve a tragédia de Rio Grande do Sul pra poder ajudar e fortalecer temos unidades de consultoria no Rio Grande do Sul que são cara é braços super estratégicos pra Hack One pra poder apoiar e desenvolver o a reconstrução dessa cidade né mas um exemplo interessante é na tragédia do Rio Grande do Sul você tinha várias empresas cara que toda a inteligência dele ela estava onde ou no computador daquele carinha ou no servidor que ficava dentro da empresa mesmo ou o cara ou nem é uma tragédia mas você desligou o cara do financeiro você desligou o cara do RH você mandou uma pessoa embora o cara fecha o computador tacar fogo e quando você vai rever perdeu tudo e existe soluções que você tira esse serviço que está aqui leva pra uma nuvem né que até um livro que nós escrevemos na editora Hack One que é o Cloud Compure em um grande mercado que mostra como você leva isso pra uma operação na nuvem pagando barato eu acho que é muito importante falar isso porque eu como empresário também na hora de falar pra mim tecnologia da tremedeira cara você começa da piripaca você fala é caro né mas você leva pra uma nuvem pagando barato que é uma mesma solução que você falou do Mar Grande da Via Varejo do Carrefour do Pão de Açúcar é o que esses caras usam só que o carinha lá ele pensa cara a cabecinha dele tá desse tamanhinho do empresário porque ele acha que ele não merece usar aquela solução porque custa muito dinheiro só que na verdade não os parceiros né que a gente tá vendo aqui esses caras já entenderam que é o que foi você trouxe lá no começo eles já entenderam que tem esse mercado e eles criaram uma solução um ecossistema pra atender esse PME e falar PME só vem vem porque a gente consegue te ajudar num custo mais barato do que ele ter o servidor lá na empresa dele muito mais muito mais barato né não muito mais porque tem todo o custo operacional associado né tem esses custos que normalmente o empresário o pequeno o médio ele não consegue mensurar e ele nem põe na ponta do lápis ele não consegue mensurar e aí uma tragédia como aconteceu né uma enchente e eu me fez lembrar também muitos casos que eu que eu presenciei continuo presenciando que é comum é o apego também né o quando você tá ali é muito dolorido né falando assim é muito pô empreender no Brasil esses números né então imagina se ainda com com menos da metade das PMEs iniciando processos de transformação digital já movimenta em torno de 27% do PIB do Brasil inteiro imagina a hora que esses caras começarem né então é uma força e são guerreiros né então imagina cara o cara tem ali você é guerreiro de fazer o negócio então cria um apego é tipo assim cara esse servidor aqui eu comprei cara eu passei o meu cartão tava lá paguei x mil reais então não ele tá ali cara tem um adesivo nosso da empresa aqui no servidor entende então rola muito um apego um afeto e começa a deixar a gente um pouco cego que cara aquele cara que tá ali já tá te dando prejuízo porque tem coisas muito mais flexíveis mais barato que tem como assinatura que vai caber no seu orçamento que você não tem aquele ciclo de transformação porque tecnologia é o seguinte é cara cinco anos cinco anos eu já até perdi o iphone como é que tá e a apple tá vendendo que nem a água e a apple porque é bonito é porque não sei o que tem tecnologia e dá retorno se não desse retorno ninguém comprava então é ter também destravar essa questão é fundamental sabe é negócio você tem que olhar pro negócio se você ama o seu negócio desapega desapega cara entendeu principalmente em tecnologia a gente tem até um cliente né rei de varejo que o cara pô ele tinha aquele funcionário filho de satanás ali sabe que atrapalhava o negócio do cara mas ele não conseguia mandar o cara embora porque puta foi ele que montou essa maquininha aqui que roda o nosso sistema de compra da empresa crimpou o cabo crimpou o cabo meu se esse cara tiver uma dor de barriga a gente tem que fechar a loja até ele ficar bom pra ele conseguir vir aqui e arrumar sendo que pô cara é aquele problema que você vai dando aquela barrigada né vai empurrando pra frente e a dica também que fica pros profissionais de infraestrutura é percebe a diferença às vezes o cara é tão fanático em tirar a certificação né pô passar numa prova mas o que realmente importa no final das contas é como que você mostra esse valor pro decisor ali final de que você vai tá resolvendo um problema que esse problema é uma dor que tá ali cara é o espinho na carne do cara né em vez de e que isso aqui a gente tá falando é realmente o espinho da carne de um cara varejista né ele quer tirar aquele servidor ele quer mandar embora ele quer desligar aquela solução pra cara se ele mudar aquela loja se ele abrir expandir a loja putz ele tem que chamar de novo aquela empresa lá pro cara poder resolver o problema dele bababá bababá a mesma historinha só que vai dando barrigada né é nenhum ninguém quer ser refém o bem da verdade é isso ninguém quer ser feito de refém e e muitos pensam que ah eu não vou pra essa tecnologia aí porque eu vou ficar refém e aí fica refém de uma pessoa que é costurou um Linux ali e fala cara beleza eu não vou pro eu vou ficar com esse daqui porque eu não vou ficar refém mas você fica refém do cara que costurou ali tudo se der um piripaque nesse mano já era já era acabou então é é pensar um pouco quanto custa uma loja fechada cinco dias cara é e aí voltando naquilo que a gente tava falando e é por isso também que a gente é uma missão nossa né é a gente tem que se colocar também nesse nesse papel né somos os profissionais que temos essa missão e levar incomodar né é aquele negócio o amigo é aquele que confronta é aquele que mostra a verdade e estar nessas nesses eventos nessas feiras é conversar com outros que já fizeram é ali que começa a destravar essas coisas e aquela velha história né a pessoa que é inteligente ela quando ela erra ela aprende esse cara é um cara inteligente mas o sábio é aquele que olha o erro do outro e aprende esse cara é o sábio então ele vê cases ele vê aí outros profissionais falando ele conversa com as pessoas do segmento ele olha pro mercado esses exemplos que a gente deu de varejo de supermercado então ele fala cara eu quero expandir deixa eu ver o que esses caras estão fazendo deixa eu conversar com eles né deixa eu conversar com esses caras aí que estão falando de tecnologia que falou que dá pra usar a mesma tecnologia que a Via Varejo usa deixa eu usar a mesma tecnologia que o Itaú usa sabe de gás grandes que estão lá no topo usa será que dá mesmo cara bem conversa e essa é a nossa intenção democratizar o acesso a solução de ponta a um preço justo que cabe na mão porque a gente sabe quanto esse cara luta pra poder faturar que a família dele depende daquilo às vezes o cara tem uma rede de varejo que meu tem cinco membros da família trabalhando ali dentro e ele não quer comprometer o orçamento dele mas democratizar cara de uma maneira que a gente consiga realmente ser um parceiro de negócio não um parceiro só de tecnologia acho que isso faz muito sentido perfeito perfeito e assim da experiência que eu tenho e que eu posso colaborar falar aqui abertamente acho que assim dica de ouro procura a partir do momento que você fala não é realmente eu vou eu vou crescer eu vou investir eu preciso tá claro pra mim eu pesquisei aqui falei com amigos vou investir em tecnologia começa a pesquisar pessoas sérias empresas realmente sérias empresas que conhecem porque se você der uma buscar aí muita gente que tá surfando na onda ô coloca lá empresas de cibersegurança cara você vai achar um trilhão pô você olha e fala caramba cara aí você vai ver promete o mundo não entrega nada né entende pô IA agora tudo é IA então assim o que mais tem é cara especialista em IA será que é mesmo então por quê porque é muito crítico esse planejamento isso que o pequeno médio empresário você cara é o seu negócio e veja em quem você tá colocando a mão o seu negócio com certeza e que aquele profissional você esteja preparado aquela empresa pra ser confrontado mesmo cara olha você foi muito bem até aqui mas daqui pra frente agora tem que ser assado exatamente e ser aberto e com mente aberta pra que role a parceria e você citou um tema aí a gente já tá caminhando pro finalmente mas você citou um tema que é cibersegurança né é cibersegurança pô a gente tem um um cliente nosso que é assim né o cara vai se preocupar com cibersegurança quando já deu merda né quando aconteceu quando aconteceu e aquele é aquele cara bicho é pô você quer colocar airbag no seu carro e cinto de segurança depois de uma batida não você não é maluco porque você já viu vários exemplos de pessoas que deu PT no carro bateu e o cara não tava usando o cinto e deu uma meleca né então o que a gente faz você bota o airbag antes você bota o cinto de segurança antes de dirigir né porque você não quer que o problema aconteça com você e com a sua família cibersegurança a gente tem diversos clientes aqui que já chamaram a gente no meio do olho do furacão que é pô um funcionário meu aqui abriu um e-mail que mandaram pra ele parecia que era o banco XYZ que a gente usa o cara botou os dados da conta quando foi ver cara tivemos uma fraude financeira aqui dentro da empresa como que a gente poderia ter resolvido isso ou melhor ou pior na verdade né me ajuda a recuperar meu dinheiro pô cara invadiu o morro lá pra buscar exato né então o que a gente precisa é como que você a pergunta vou deixar a pergunta no ar Tiagão é que empresa PME tá blindada disso como que você gerencia aqui os e-mails que tão chegando no seu celular os e-mails que os seus funcionários recebem é o cara que acessa ali a sua rede pra evitar às vezes tem até um vírus né malware tá que já tá instalado lá na sua rede nesse servidorzinho que o cara tem ali já tá até instalado lá e o cara não sabe mas daqui dois três meses que só não aconteça né com quem tá nos escutando mas daqui dois três meses o cara pode cara às vezes perder tudo porque negligenciou a infraestrutura é cibersegurança é um tema que às vezes dá até medo de a gente falar porque muitos vivem na ignorância às vezes a ignorância é boa né cara pô se eu eu não sei então tô tranquilo tô tranquilo é que eu não vou no médico porque se eu for eu fico doente cara exatamente cara então nem vou cara entendeu o cara vai achar um monte de coisa que então cibersegurança é muito isso cara então a gente tá vivendo um período e cara é reeducar é cultural realmente sabe é tem que ser tema e já é de escola dá um exemplo da nossa rede de escola que o cara não consegue monitorar o tráfego que acontece ali dentro exatamente então assim imagina é você ter ali um alguém que você não tem o controle porque não sabe quem tá acessando você não tem sistemas que monitoram acessos né indevidos por exemplo que tá acessando um site de conteúdo adulto ou pedofilia e aí a polícia federal baixa lá na na tua porta na porta do dono da escola não é de quem acessou é lógico porque você não sabe e quem tá lá de fora tá vendo de qual estabelecimento saiu aquele acesso né a inteligência tá vendo tá tão caçando né cybercriminosos aí e pedofilia é crime né então pega só exemplo aqui de pedofilia mas tem crimes de roubo também né cibernético tudo mais então pra gente se resguardar como empresa né e me colocando no lugar ali como já consultor a gente precisa saber quem tá acessando quais são os acessos porque é um recurso da tua empresa é um direito também da sua empresa exatamente quando você abre espaço pra um profissional e dá recursos pra ele assim como qualquer outro recurso uma água que você coloca lá um bebedouro cara é um recurso que você tá oferecendo pro seu colaborador então você tem um controle ali você tem que colocar uma água limpinha você tem que colocar ali um filtro e tudo mais legalzinho internet rede é a mesma coisa entende e aí cara bota aí pluga o link tchau e aí você não sabe cara o que que tá entrando e principalmente também o que tá saindo esse é um caso muito comum real diário que a gente recebe porque porra pelo amor de Deus e quando a gente comenta isso numa mesa é aquele lance que eu falei da ignorância porra cara eu falei aí o cara pô acabei com o sono agora o olho arregado o cara resolve pra mim o pé começa a balançar exatamente um olha pro outro e aí a gente tem não tem cara total e olha só polícia federal isso é crime no Brasil tá a polícia federal batendo uma escola dessa chamar o dono ali falou assim me mostra é eu tô vendo aqui no controle da operadora que a sua escola acessou esse site proibido me mostra quem foi eu não tenho então foi você garotinho vem aqui vamos cumprir aqui 5, 10, 15 anos de cadeia eu provo que foi você eu provo que saiu daí agora você me prova quem daí de dentro que fez exatamente entende e cara quantos casos por exemplo de phishing que você acabou de falar phishing é ali aquele sequestro e o mais comum sequestro de informações que se passa por verdadeiro né e o mais comum é e-mails e isso é muito comum e as PMEs como os cyber criminosos sabem que esse mercado de pequenas e médias eles não tem o conhecimento negligenciam aqueles que sabem não querem investir então é um alvo fácil um alvo fácil e sofre muito recentemente há duas três semanas vamos colocar aí mais ou menos nós implementamos numa rede de farmácias que tava tendo muito vazamento e assim não mas eu tenho um antivírus então você vê não 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 tenho falta essa questão do conceito da cultura e de mostrar que existe solução pô mas isso vai ser caro a hora que a gente faz o projeto mostra implementa testa e vê e olha e fala pô cara não tira mais implementa agora aqui ali põe nos tablets que o pessoal fica na rua aí porque os relatórios também vão te mostrar o quanto você tá protegido o que que aconteceu de problemas no seu ambiente que foram solucionados né que é o que você não tá vendo quando a gente fala de cibersegurança e você falou uma palavra como eu sei que tô blindado se alguém falar assim cara eu vou te garantir que você vai tá blindado você já desconfia entendeu exato então você usa colete mas cara a cabeça tá aberta ali né pode tomar um tiro na perna e como que você resolve exato então é assim visibilidade você falou uma palavra muito legal então você começa a ter visibilidade e responder rápido então cara você pode sofrer um ataque pô eu coloquei um monte de coisa aqui tal tal e cara aconteceu um probleminha ali mas você já identificou isolou e respondeu rápido então afeta bem menos o seu negócio por quê? porque você tem visibilidade você tem ferramentas você tem profissionais que tão te amparando ali tão junto com você e que não deixa com que isso coloque o seu negócio em risco como um empresário ali um executivo show de bola olha só eu vou deixar um convite pra vocês aqui que tão acompanhando esse podcast você que é analista ou você que é dono de uma empresa empresário PMS ou até de uma empresa de um porte maior e quiser ajuda da Hack One consultoria porque o nosso objetivo é democratizar os serviços de infraestrutura pra ajudar essas empresas ter mais receita ter mais lucro no brosso usando soluções de ponta tem um link na descrição aqui desse podcast se você estiver usando ouvindo no Spotify ou no YouTube tem um link na descrição desse podcast pra você agendar um scan o que é esse scan? é uma varredura de sombidente um diagnóstico completo totalmente gratuito você vai poder escutar ali os nossos consultores são ultra qualificados mas com o objetivo de te trazer solução de ponta a preço justo que cabe no seu bolso que gera receita na veia pra que a gente possa mostrar no seu ambiente como que a sua empresa consegue usar soluções de infraestrutura de ponta e que vai gerar mais receita e pros analistas que estão aqui vai lá conhece a Hack One consultoria também que eu tenho certeza que a gente pode plugar parcerias aí no meio dessa jornada Tiagão foi muito bom estar com você aqui a gente poder trocar essa ideia vamos estar aqui toda semana pra poder ajudar essa galera a se desenvolver e vou pedir pro pessoal também convidados quem que eles querem que venha aqui sentar com a gente nessa mesa e trocar um bate-papo sobre soluções de infraestrutura que resolve o problema das empresas no dia de hoje pra gente poder chamar beleza? foi muito massa cara tamo junto Lucão valeu cara obrigado pessoal e cara se precisar eu adoro resenha aqui tecnologia aplicada na veia comigo mesmo tamo junto top demais é isso aí Raquel Construtoria o foguete vamos pra cima valeu galera ficamos por aqui um abraço fui Tchau 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 Tchau